Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ, o coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é, tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um meta call de acordo com aquele meta call da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios, se for para jogar um torneio nacional, a mesma coisa ou simplesmente para melhorar como jogador, entender o jogo de uma maneira geral, global ou até para conterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com o Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu soltei... Eu não sei porque eu fiz isso. Mas bem meus amigos, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo falando sobre finalmente o deck de Evil Twin. O Evil Twin que é o deck que eu já vinha falando sobre ele lá no meu final do canal e eu estou parecendo velho, toda vez eu falo lá no meu final do canal, no meu tempo, as coisas eram diferentes, pois é. Então toda vez eu cito aqui porque eu já tinha feito um vídeo falando sobre o Evil Twin lá no meu canal, que eu falei que era um deck de potencial que eu achava que um dia ele podia ser relevante. E adivinhe, esse dia está mais próximo do que nunca. E hoje a gente vai falar de Evil Twin por dois grandes motivos. O primeiro é que dropou uma spell lá na nova coleção de Dawn of Majest, que é uma spell muito boa para o deck. A falta de conta é um rota. Um rota é excelente a carta que todo deck precisa e não tem como uma rota ser ruim para nenhum deck. E aí o segundo motivo é para falar do Link 4, que foi anunciado já há algum tempo, mas como eu não fiz vídeo sobre ele, eu vou estar falando sobre ele hoje e falar sobre tudo ao mesmo tempo, sobre o deck de Evil Twin. Um impacto que a gente pode imaginar inicialmente e o impacto que a gente pode imaginar no futuro, quando vier a nova coleção, que eu esqueci o nome, lá de outubro. Então o assunto de hoje é basicamente esse, então vamos lá. E agora eu vou precisar trocar aqui a minha webcam para colocar a imagem de fundo. E muito bem, meus amigos, então como vocês podem ver aqui nessa tela, eu coloquei aqui uma decklistezinha bem básica de Evil Twin, tá? De novo, não se atentem, nunca, nunca, nunca se atente a decklist que eu estiver fazendo, a menos que eu esteja fazendo um vídeo de decklist, o que não é o caso. Hoje eu só quero estar falando um pouco sobre esse arquétipo e do que tem de interessante nele e por que ele é um deck potencialmente meta no futuro. O que é, na verdade, problemático, juntando com tudo aquilo que eu falei lá no vídeo de por que a Konami não pode lançar bons decks. E junto com, mais ou menos, eu falei lá mais ou menos, e por que um formato com muitos decks, um formato muito diverso, é ruim, que é o que a gente está vivendo agora. Esse formato é ruim pelo que a gente está vivendo agora. Se você, por exemplo, fez uma live ontem lá, eu comentei um pouco sobre isso, dá uma olhada no card se você não viu a live, mas isso pode piorar. Se a Konami não fizer o que deve ser feito, hitando esses decks que estão jogando aí, vai piorar, porque na próxima coleção vem mais decks fortes, pelo menos mid-range, do mesmo nível dos que tem hoje, e que não são melhores, mas são tão bons quanto, que é o Shang-Zhan, que eu já fiz um vídeo falando sobre ele, e também esse aqui de Evil Twin, porque quando chegar o Link 4 ele fica com realmente um potencial competitivo muito bom, mas por enquanto, sem ele, ele já é um competidor, potencialmente competidor, dentro desse metagame. Por quê? Vamos tentar entender um pouco esse arquete. Primeiro que ele tem características muito boas, que sempre me agrada, o que eu sempre falo aqui, característica, por exemplo, o Prankids tem. Como você pode ver, a Anguine é minúscula, e tudo isso aqui são decks. Olha a quantidade de tech que a porra desse deck tem. É muita tech, é semelhante ao Prankids, e ele tem a característica de construir jogadas com uma única carta. Por que isso? Porque esses três monstranos aqui, né, dentro desses dois, o azul e o vermelho, que é os primeiros que chegaram, né, que é a Layla e a Kisikil, elas têm o efeito que se ela é normal ou special, enquanto você não controla outros monstros, você pode ativar o efeito e invocar o oposto dela do teu deck. Se você invoca a azul, você vai invocar a vermelha do deck. Se você invoca a vermelha, você vai invocar a azul. E vice-versa, tá? Então as duas compartilham do mesmo efeito. Lá tem um efeito extra aqui, né, que o Prankids deve pagar 500 contos pra declarar ataque, essa aqui, o Prankids deve... Enfim, foda-se, não importa esse efeito. Mas essas aqui são, principalmente, são a alma do deck, porque é ela que possibilita a Twanguine ser o menor possível e possibilita o número de tech ser o maior possível. E esse número de techs pra atacar, seja lá qual for o método que estiver jogando, é a principal arma e qualidade barra característica desse deck. É por isso que ele é tão interessante. É como o próprio Prankids ou como o Tribbrigade da Vida, que também tem qualidades parecidas. O Prankids, principalmente, né. Esse deck, ele é tão consistente quanto, na verdade, eu não sei se ele é tão consistente quanto, mas ele pode ser, porque você pode usar todos os suportes de Cybers, diferente do Prankids, que ele só usa a própria Inguine. O que ele tem de suporte, tipo Polita, Dragonfuge, é o máximo que ele pode sair da Inguine. Mas o Evil Twin, ele tem ainda o plus de ser Cybers. Os Monster Mendex são Cybers, então você pode se apoiar no suporte de Cybers, e generalmente que existe, como, por exemplo, Cynet Mining. Se você acha que essa consistência que tá aqui é pouca, você pode usar o Cynet Mining que você tá vendo aí na tela, porque busca essas cartas que são Cybers. Isso é muito interessante. Bom, como você pode ver, tem essas 6 Evil Twin além delas. Por que que é consistente? Porque você tem essa carta aqui, que é o Secret Password, e você usa 6 delas, 3 delas na real, porque ela diz que você adiciona um Live Twin ou Evil Twin Spell Trap do deck pra tua mão. Se você controla um Kiss Kill Monstro e controla um Layla ao mesmo tempo, você pode adicionar um Evil Twin Monstro deck no lugar. Então, basicamente, ela busca Spell Trap do teu deck. As Spell Trap do teu deck, na verdade, as Trap não são tão boas, porque não entram de tão bem com o oponente, mas as Spells são interessantes, porque você tem essa aqui, que é a Live Twin Home, que já existia antes, né? Não é carta recente. Ela diz que você descarta uma carta como custo, Spell Trap Summon, um Kiss Kill Monstro ou Layla Monstro do deck, e, pelo resto do turno, depois do card resolve, você não pode descartar um Monstro do extra, exceto Evil Twin. Quando você tiver essa carta, você fica locado, mas não tem problema, o que vai ser menos problemático ainda quando chegar ao Link 4, porque essa carta adiciona essa, e essa aqui invoca uma das duas, e uma das duas invoca a outra, e você tem full jogada de Evil Twin. Essa aqui é a jogada mais cara, porque descarta uma carta no processo, mas você pode adicionar também a nova carta que veio na coleção de Dawn of Magist, que é o Live Twin Sunny Snitch, que é uma Spell contínua que diz que, quando esse card é ativado, você pode adicionar um Live Twin Monstro do deck pra tua mão, ponto. É só isso que precisa. Ela tem outro efeito, que enquanto você controla um Evil Twin Monstro, toda vez que o oponente Normal ou Special Summon Monstro, você ganha 200 pontos de vida, e se fizer, inflige 200 dano no seu oponente, é como se fosse a porra de uma carta de Trixta, que eles confundiram e jogaram aleatório nesse arquétipo aqui. Pois é. Então, você tem uma de cada carta dessa, que são seis, você tem nove, porque o Secret Password busca a essa carta nova aqui, então você tem 12, e você tem mais essa aqui, que é 15, mais ou menos. Essa aqui não é de Tendalone, porque descarta uma carta, então meio que você tem 12 starters, tá ligado? Se você forçar a barra pra caralho, você tem 15, porque só precisa descartar uma carta. É mais ou menos como se fosse o Pranky, e você ainda pode ter o Sunlight Mine, que é uma cópia extra disso aqui, digamos, tá? Então, isso faz com que você consiga ter espaço pra usar Multiplastex. Por quê? Por que você pode usar Multiplastex? Porque ele constrói jogada somente com essas cartas aqui, porque você faz a máxima da Laila, que invoca a Kisikil, usa os dois pra poder fazer a vermelha, a vermelha é... daí você faz a vermelha, a vermelha pode invocar a azul, por exemplo, daí você usa as duas pra fazer a outra azul, o Link Azul, o Link Azul dá efeito e invoca o Link Vermelho, o Link Vermelho entra a Triga e compra uma carta, você usa os dois pra fazer o outro Link Azul, não, você usa os dois pra fazer o outro Link Vermelho, e daí no turno do oponente, o Link Vermelho ativa efeito e invoca o Link Azul, se o Link Vermelho morre, o Link Azul Triga e invoca o Link Vermelho. Pois é, ficou confuso? Ficou confuso? Vamos ver daqui a pouco um pouquinho na prática. Mas, essa é pra ficar com a qualidade. E aí, você constrói isso com uma carta, uma carta somente, que é qualquer uma dessas aqui. Então, isso é muito interessante. Outro detalhe é que você pode usar suporte de Cybers, como Extender. Qual que é? Isso aqui é muito bom, mas ao mesmo tempo é a principal deficiência, que é porque é igual ao Prankids. O Prankids toma um Ash ou toma um Meister lá no efeito do Prankids do Grave on Gamma, ele se fode. Se fode muito. E aqui é parecido. Se você vai dar uma opção dessa mina e toma um Ash e tem 4 tech na mão, o que teoricamente seria o mundo ideal você construir play e ter 4 tech na mão, aqui você brica. Então, por isso é importante ter Extenders. E essa carta, ela se torna um diferencial gigantesco, porque, além de ser Starter, você usa um monte, você não precisa buscar necessariamente Starter, se você já tiver um. Você pode buscar Extender. Então, se você abre com qualquer uma dessas meninas aqui e essa ou essa carta, isso é muito bom, porque você dá push na jogada do cara, na interação do cara, porque normal somo da vermelha, o cara Ash, Vaylin, Permanent, não importa, ele dá uma interação. Você, tudo bem, eu ativo essa spell, busco a minha menina azul, porque essas aqui, elas entram por special enquanto você controla a cor oposta a ela. Então, a azul entra quando você controla a vermelha e a vermelha entra quando você controla a azul. Então, você pega o push para essa jogada. O Parallel Exceed, ele está aqui para somar com o que você quer fazer. A jogada do deck é muito slim, muito simples, mas ela interage com o oponente e te dá vantagem, o que é muito interessante. Ela interage com um pop, um single pop, beleza? É uma interação proativa, que precisa resolver, é claro, você pode tomar college, você pode tomar belly, um monte de coisa, mas é uma interação proativa. A jogada é muito justa e você ainda pode comprar uma carta no teu turno, uma carta no turno do oponente e pode comprar duas cartas. Se a tua vermelha resolver no turno do oponente e a vermelhinha aqui, porque ela, além de se adiantar por special enquanto você controla a azul, ela diz que quando o oponente adiciona uma carta do deck para a mão, você pode banir essa carta do grave e aí você compra uma carta. Enquanto você controla o level twin, tem que controlar o level twin, você pode banir esse card do seu cemitério e comprar uma carta. Então essa carta é muito boa, porque te dá cartas no processo. E dar cartas nesse deck especificamente é muito importante, porque você usa uma cacetada de handtrap. Aqui eu estou usando 3 Ashe, 3 Belly, 3 Vele, 3 Bamos, 3 Nibiru, eu estou usando 15 handtraps. Eu posso usar mais, porque eu posso tirar o Droplets e colocar mais handtraps, o que me deixaria com um total de 18 handtraps, o que é muito forte. E no meta atual, onde os decks estão com um poder bom, são muito bons, o poder dos decks é muito bom, só que eles estão relativamente sensíveis. E aí você consegue dar essas handtraps com muita qualidade. Então qualquer Droga que você dá é muito importante, porque você pode, no turno do oponente principalmente, porque você pode comprar defesa. De push, está bem frágil esse deck, mas você consegue garantir e tentar fazer jogada de uma carta depois na volta. Mais ou menos como o Prankids fazia. O Prankids diminuiu a quantidade de tech, de handtraps, para colocar push, para handtraps do oponente. Mais ou menos isso. Então você pode optar por essa abordagem, full handtraps, ou você pode optar pela abordagem de punir handtraps do oponente. Que é tirando um número maior de tech, deixando 12 handtraps aí, por exemplo, 13, 14 no máximo. E aí você substitui com push, com carta de Naked Cybers, como por exemplo, Backup Secretary, que se você cortar o Cybers, você pode fazer special da mão. Você pode usar o Cybers Gadget, que ele é muito bom quando você tenta fazer jogada por special, com o Live Twin Home, por exemplo, porque você vai ter um bicho nível 2 no cemitério, e quando ele é normal, você pode escolher um nível 2 ou menor monstro no seu cemitério, faz special dele em posição de defesa, e aí quando ele sai do campo ele deixa um token. Essa carta é muito boa, inclusive ele é buscável pelo Silent Mine, por exemplo. São coisas que você pode fazer com suportes genéricos de Cybers. Só para não deixar passar batido, o efeito dos links, para quem não sabe, ela é feita com dois monstros, incluindo o Kiss Kill, ou seja, incluindo o vermelhinho de Mendeck, pode ser esse, ou pode ser esse aqui, então ela é feita com dois monstros incluindo o vermelho, e a azul é feita com dois monstros incluindo o azul. Os dois tem o mesmo efeito, basicamente, de ignição, só que é quick, o efeito é quick, que você pode escolher o efeito da vermelha, você pode escolher uma azul no cemitério, fazer special dela, pode ser o link, pode ser o de Mendeck também, e o efeito da azul, você pode escolher uma vermelha no cemitério e invocar para o campo. E aí os links vermelho e azul, eles tem efeito trigger de sumo, quando eles são invocados, enquanto você controla a cor oposta. Então, quando a vermelha é invocada por special, não é link invocada, é invocada por special, enquanto você controla uma azul, você pode dar o efeito e comprar uma carta. A azul, quando ela é special, enquanto você controla a vermelha, ela escolhe uma carta no campo e destrói. Não é uma carta face up, é uma carta no campo, pode ser face down também, pode ser tuas cartas inclusive, que pode ser usada para poder fazer o link do artefato, que é o Artifact, eu esqueci o nome dele, que é o Dagda, e você pode usar Scythe. Você pode usar esses dois aqui, tá ligado? Porque, quando você está usando mais extender do que o normal, quando você usa Parallel Xeed e extender de Cybers, por exemplo, você pode fazer o número maior de sumos, faz o Dagda, e aí, quando você tiver qualquer carta, o Dagda, Trig, seto e Cyph, e aí, no turno do oponente, a tua vermelha, Trig efeito, invoca a azul, e ao invés de usar a azul para interagir com o oponente, matando a carta dele, você usa para matar o Cyph, e o Cyph entra para o special e loca o extra deck dele. O turno volta para você, e você vai encavalar o oponente, porque você vai fazer um monte de play depois disso, fazendo o próprio access code, por exemplo, que é uma opção bem viável, já que os dois principais montes são o Link 2, que você pode usar aqui, é essa aqui, a Goddard of the Underworld, eu não lembro qual é o nome dela, mano, deixa eu procurar aqui, que é o Link 5, basicamente, é o Link 5, não lembro qual o nome dessa desgraça, não sei se eu vou achar aqui, provavelmente não vou, essa aqui, ela é bem interessante de você usar, principalmente se você usa IP, no turno que você faz a P, com os monstros lá na mesa, você pode usar IP, para usar um link teu, mas outro monstro, um monstro do oponente, você chega no Link 5, você consegue fazer ele, tirando uma carta do oponente, uma carta chave, pode ser um boss monstro, por exemplo, sei lá, o dragão da vida, enfim, é interessante, então, o que o deck faz é muito legal, muito legal, porque ele joga com poucas cartas, tem muito espaço para tech, você consegue usar um número decente de push, e você só precisa da engine, você tem, pelo fato de você ter suporte genético de cybers, que é uma coisa que o Prankids, por exemplo, não tem, ele não tem suporte externo, o Zivoltwin tem, então você pode fazer jogadas, onde você consegue fazer o Link Devolt, com o Link de Cypon, um apontando para o outro, e isso aqui é bem simples de se fazer, quando você tem extender, principalmente, porque quando você traz o Paraloxid do deck, por exemplo, aí é Overkill, você consegue fazer isso aqui, o Disciple, por exemplo, ele diz que você pode tributar, um monstro que esse card aponta, comprar uma carta, e colocar uma carta da mão no fundo do deck, isso é legal, você pode colocar cartas que são inúteis no fundo do deck, e aí, esse outro, ele diz que se ele é tributado, enquanto ele está colincado, você pode fazer a espécie de dois tokens, e aí você usa para fazer IP, a IP não tem distinção, ela só diz que é dois monstros, não Link, então pode usar dois tokens para fazer IP, por exemplo, é nesse tipo de situação que você consegue fazer IP, ou consegue fazer o Dagda, que ele pede dois monstros com diferentes nomes, não importa se é Tolkien, então você usa o Tolkien para fazer um Link Spider, por exemplo, e aí você pode fazer o Dagda, se você optar por usar essa engine, então, as opções são imensas, o fato de usar IP faz com que você tenha interação do unicórnio, ou da oportunidade do oponente, a interação do Abomination também é muito bom, porque como é legal com a Azul, você consegue fazer, isso é quando você tem mais Extender, o fato do Paraloxid estar aqui, ajuda nisso, quando você tem mais tentativa de jogada, mais Push, mais Special Sumo, que é uma abordagem mais combo e menos defesa, você consegue chegar no Abomination Plus dessa menina, porque você passa com o Abomination e a vermelha, a vermelha dá efeito e invoca a Azul, a Azul popa uma carta do cara, e triga o Abomination que mata uma carta do cara, isso é interessante, as Traps, tem uma que interage, deixa eu ver aqui se você controla o QCQ, escolhe um QCQ monstro, ou lá que você controla no FaceTime, o que você controla, troca o controle, bom, essa carta aqui, você pode usar se você quiser, porque aí o Secret Space World adiciona ela, ela diz que você escolhe o monstro oponente em um teu e troca, então você pode escolher um Link azul ou um Link vermelho, e trocar com o oponente com o monstro que ele controla, pra sempre, e isso pode ser interessante, porque no campo dele, isso aqui não foi Special, e é só um Link 2, que pode ser Klein pra que você escolhe a Apulosa, pode, mas se você estiver roubando um monstro muito chave, pode ser interessante ela não dar alvo, então, ah, escolhe o seu, você escolhe um monstro que ele controla, é a Trap mais fortinha que tem, não tem Trap que popa, por exemplo, então, as Trap são ruins, outra coisa que dá pra fazer com esse Evil Twin, também, e pelo fato da engine ser pequena, é que ele é Splashable, então, você pode colocar outras engines aqui nesse deck, como por exemplo, Dogma, ou você pode colocar o Elish, o Elish é interessante, porque, ele faz interações extras, é claro, mas ele te dá uma força, que talvez você não teria naturalmente, porque o Lorde é muito grande, e o Lorde vindo do Grave é legal, tá, e essa carta é contínua, então, é full de pro Lorde, porque ela na mesa, ela só triga quando é ativado, pra poder adicionar uma carta, enquanto ela tá na mesa, só fica dando vida pra você, e queimando vida do oponente, o que não é interessante, então o Lorde joga ela fora, fácil, 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 e aí tem a interação do Lorde, do Elish, força do Lorde, e o descarte, porque essa carta aqui, o lado negativo dela, é que ela tem que descartar, então você não quer descartar em trap, não quer descartar jogada, o que você vai descartar? Então, se você usa o Elish, você tem bons descartes, porque o descarte são as cartas de Elish, e aí você conecta a Anguine, enquanto constrói o One Card Combo, enquanto não perde carta no processo, por isso que a Anguine de Elish, é tão interessante, pra se juntar nesse deck, a questão é que você vai ter menos techs, mas, quem sabe, se compensar com a força, pode valer a pena, enfim, meus amigos, por fim, é só pra falar do Link 4, ele é o Link 4, que é feito com dois ou mais monstros, incluindo o Evil Twin, ou seja, incluindo qualquer um desses links aqui, porque os de main deck são Live Twin, isso é importante se atentar, então, ele é muito interessante, porque ele tem um Quick Effect, primeiro ele tem 3 300 de ataque, ele é bem forte, bem grande, você pode tributar esse card, como custo, Special Sumo, um Kissy Kill, e, ou, um Laila Monstro do teu cemitério, você pode invocar os dois, então, você usa um vermelho e um azul, pra fazer o Link 4, tributo o Link 4 pra invocar os dois, parece idiotice, mas é legal, porque você pode, no teu turno, ao invés de usar esses dois, pra poder fazer um outro vermelho, porque aí, é a única forma que você tem de conseguir, invocar o azul no turno do oponente, pensa comigo, você, a jogada standard é, fazer a menina, que invoca a vermelha, usa os dois pra poder fazer a vermelha, vermelho efeito invoca azul, usa os dois pra fazer a azul, usa a azul pra invocar a vermelha, a vermelha entra e compra uma carta, usa os dois pra poder fazer uma outra vermelha, pra no turno do cara, a vermelha poder invocar a azul do Grave, pra evitar, você faz isso por quê? Pra jogar a azul no Grave, e conseguir invocar um turno do cara, se você tem o Link 4, você não precisa fazer isso, você invoca os dois, então você usa os dois pra fazer o Link 4, o Link 4, o Trigger invoca os dois do Grave, aí você pode dar team block, e você ainda compra, uma carta no turno do cara, com a vermelha, a azul mata, e se o cara adicionar uma carta, essa vermelhinha, ainda compra uma carta no processo, compra duas no turno do oponente, com um montão de hand trap, mano, isso é muito forte, então esse Link 4 é muito legal, sem falar que ele é ignorante, ele tem 3 300 de ataque, você pode entrar na batalha, bater, em qualquer bicho que seja, porque 3 300 é bastante, dá efeito, invoca as duas, essa compra, essa mata uma carta, daí você bate com 1 500, bate com 1 100, e a outra bate com 1 100 também, isso é muito interessante, o outro efeito, é que, você pode banir esse card do teu cemitério, mandar um Evil Twin, monstro da tua mão, deck, ou face up do campo, pro Grave, mande um card do campo pro Grave, beleza, ela interage com o oponente, de maneira de ignição, não é quick, com Speed 1, mas ela interage, a gente acha com o oponente, porque ela invoca esses dois aqui, o que é muito legal, então, esses aqui são os principais pontos fortes, do deck, de novo, você pode usar vários decks tender, e aqui, eu não me preparei pra fazer isso, mas, vamos tentar fazer aqui, só uma demonstração, de como que você consegue fazer, construir jogada, com poucas cartas, e porque que isso é, tão interessante, eu vou ver se é esse aqui, deixa eu tentar solo mode, não sei se é esse deck que eu tinha feito, vamos só verificar aqui, se o meu, Dwelling Book deixar, ele não quer deixar, eu vou recarregar a página, e se não deixar, também foda-se, tá, não é esse deck aqui, ainda bem, porque eu cliquei no deck errado, porque o deck que eu tinha feito, ele não tinha order, vamos tentar entrar novamente aqui, espero que dê certo, vamos voltar, sair, escolher o outro, Evil Twin, que é o que não tem a estrelinha, solo mode, e vamos comprar uma mão aleatória aqui, espero que não seja bricada, pelo amor de Deus, tá, não foi bricada, foi uma mão que tem, o Secret Password, que adiciona uma Spell Trap, então aqui, essa jogada, eu tenho duas Hand Trapes, eu tenho uma jogada, um Follow Up, e uma carta de push, por quê? Se eu denomar o sumo dessa menina aqui, der o efeito, e o cara negar o efeito dela, teoricamente teria brincado, mas como eu tenho um Secret Password, eu ativo ela, e aí, eu posso buscar uma Spell Trap do deck, eu vou pegar a nova Spell, que é essa aqui, torcei para não tomar draw, é óbvio, ativo ela, e aí eu posso adicionar, um monstro do deck, para minha mão, um Live Twin, né, tipo dessas menininhas, eu adiciono a vermelha, porque se eu controlo a azul, a vermelha entra por special, e é muito bom, porque a vermelha vai deixar, eu comprar uma carta, no turno do cara, e aí, isso aqui é a jogada com push, tá ligado? E aí, eu vou conseguir fazer o turno, eu já tinha mostrado no meu outro vídeo lá, mas enfim, como aqui é um outro canal, eu vou tentar fazer de novo, vermelha, vermelha efeito, porque eu posso invocar, detalhe, elas só podem ativar esses efeitos, enquanto você não controla a outra, então eu só posso usar o efeito da vermelha, porque eu não controlo a azul, então eu posso invocar aqui do Grave, daí eu vou usar as duas, para poder fazer a vermelha, quer dizer, a azul, nesse caso, vou dar o efeito da azul, como eu não controlo a vermelha, eu posso dar o efeito dela, para invocar uma do Grave, eu posso fazer por special aqui, beleza, como eu invoquei a vermelha, e controlo a azul, eu dou o efeito, compra uma carta, mais hand trap, beleza, é um college, mais interação, isso é ótimo, e aqui é que entra as diferenças, eu posso fazer as duas, se tiver o link 4, eu faço o link 4 aqui, óbvio, eu faço o link 4, porque aí no turno do oponente, o link 4 dá efeito, vai se tributar, ele pode tomar college? Pode, mas eu tenho o Belly aqui, então foda-se, daí eu invoco as duas, do cemitério, beleza, e aí as duas trigam, porque a azul foi invocada, enquanto controlo a vermelha, a vermelha foi invocada, enquanto controlo a azul, daí eu vou comprar uma carta extra, e essa carta aqui, vai matar uma carta do cara, e eu tenho um monte de hand trap, e eu podia testar essa carta antes, por exemplo, se eu não tenho a vermelha, quer dizer, se eu não tenho o link 4, como é o caso atualmente, esses dois vão para o Grave, porque eu vou usar os dois, para poder fazer uma outra vermelha, por quê? Porque a vermelha vai estar sozinha, então eu posso ter feito um turno do cara, essa carta vai de novo para o fundo do deck, porque ela foi comprada de maneira irregular, e aí eu posso invocar a azul no turno do cara, a azul na mesa, eu posso dar efeito, porque ela foi invocada, enquanto controlo a vermelha, matar uma carta do cara, é interação simples, mas aí soma com o college que eu tenho, soma com o Nibiru que eu tenho, soma com o belly que eu tenho, e soma com o follow up que eu tenho na minha mão, que se o meu campo estiver vazio, é o one card combo de novo, se não estiver vazio, tudo bem, porque vai ter o token do Nibiru aqui, e aí eu consigo fazer a jogada de novo, mais a droga que eu vou ter, isso é interessante demais, porque o extender faz com que você faça jogadas diferentes, no caso, essa mão de novo está boa, tem uma hit trap, tem interaçãozinha aqui, tentativa de jogada, e tem o push, de outras formas aqui, mas no caso, vamos tentar fazer aqui com o Paralel Exceed, eu nem treinei essa jogada, nem treinei esse combo, então não lembro como é, não lembro para onde vai, mas a gente vai tentar fazer aqui, o exemplo do Paralel Exceed, que é dois monstros com uma carta, no mundo ideal, o normal somo da menina é feito, daí eu posso invocar a azul do deck, eu posso invocar essa aqui mesmo, foda-se, ou não, porque é melhor eu comprar, deixa eu pensar, será que é melhor eu comprar, essa aqui, depois, ou essa aqui, talvez seja melhor eu deixar essa no deck, para eu comprar ela sozinha, porque a chance do cara quebrar a minha mesa, é maior, porque os monstros são fracos, então usa os dois, vai poder fazer a vermelha de novo, a vermelha dá efeito, invoca a azul, a azul vai poder, vai ser usado como material, para poder fazer o link azul, o link azul, opa, eu esqueci de triggar né, pera, vamos lá, eu vou fazer esse link aqui, beleza, fazendo esse link, eu vou triggar o Paralel Exceed, que vai entrar na seta, vai triggar efeito, vai invocar outro do deck, acho que eu fiz tudo errado na real né, bom, foda-se, eu não vou fazer esse combo, porque eu não treinei, mas vocês viram eu fracassando, ao vivo aqui durante o vídeo, mas enfim meus amigos, deixa eu voltar aqui para a decklist, porque eu acho que vai ficar, mais bonito de se encerrar esse vídeo, bom, então assim clã, os insights iniciais sobre esse deck, é esse, é bem interessante, sem o link 4, ele já é competente, tá, ele já é competente, porque você pode tentar, não fazer jogadas fair, pode não tentar, pode tentar não fazer jogadas justas, eu vou tirar esse Moke Moke, porque eu não tinha outra carta para botar, por exemplo, você pode jogar sim, tá, já é interessante o suficiente, porque você vai conseguir, fazer com a tua jogada, standard, se você tiver mais deck standard, você usa, tá, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, não sei, faz o que você quiser, para entrar por special, e aumentar o número de monstros na mesa, porque aí, você consegue fazer camada extra de jogada, pode ser IP, que pode virar a polusa, ou pode virar o abomination, ou pode virar o unicórnio, não sei, mas você pode fazer o Dagda, fazendo o Dagda, você faz aquilo, você certa o Scythe, invoca a azul, topa o Scythe, e o Scythe entra, e pede de fazer monstros de extra, isso te garante muitos jogos, porque eu vou para você, fazer access code em cavalo, cara, isso é muito bom, é uma possibilidade, você tem a possibilidade, ó, com um deck consistente, você tem a possibilidade de usar multiple stacks, e tem a possibilidade de fazer um FTK, tipo, ter um auto-win, se o cara não interage com você, e mesmo que ele tente interagir, você pode ter tentativas de push, e mesmo assim, fazer o FTK, teoricamente, então, é um deck que vale a pena ficar de olho, é, quem sabe, mais um competidor aí, pelo menos como um Rogue, e Tier 2, não sei, mas, é, mais um deck que temos aí, nesse formato, já que a gente já tem poucos decks jogando por aí, né, mas enfim, por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, comentado o que achou, se você gostou do vídeo, curta, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve, tem uma bagunça nas músicas, mas é isso aí, valeu e até mais.